Vou falar agora com a professora de arte da escola Edgar Pereira E as meninas também, ela vai falar sobre a cidade de Varzelândia Elas vão falar melhor pra vocês Oi, tudo bem? Tudo bem Meu nome é Sinara, eu sou professora de arte da escola estadual Deputada Edgar Pereira E são meus alunos também lá da Edgar Então ele vai falar pra vocês um pouquinho da história de Varzelândia Como tudo começou Meu nome é Andressa Meu nome é Muriele Meu nome é Eduardo Larissa E meu nome é Morelo Em 1887, na Tabata Planície, que hoje se constitui em um grande centro urbânico Existia um único casebre que era rodeado de matas e muito perigo E isso se tratava de um rancho que era feito de varas, enchimento e muito capim E nesse rancho morava isolado um único morador Chamado João Moreira e sua família E seus vizinhos mais próximos eram os povos do Campo Redondo Nisso também vieram um grupo de cinco famílias Onde eles procuravam terras boas para poder plantar milho, algodão e mais algumas coisas E os seus grupos, os seus chefes de família eram... E os seus chefes eram... Uma capela coberta de madeira e palha, onde eles se reuniam para poder fazer suas preces Muito obrigado, viu Minas? Obrigado mesmo É, foi assim que começou Foi assim que começou, né? É a história, né? A família, os bozes, né? Que veio para cá, procura de terras férteis, terras boas, plantio, né? De algodão, que nessa época era muito procurado na região, né? Milho, feijão, enfim... Aí, depois, mais tarde, vieram um grupo de família, como eles falaram aí De mais ou menos umas dez famílias E que levantaram a igreja na primeira capela Que era coberta de palha, feita de tábuas E aí eles se reuniam para fazer suas primeiras orações E assim foi crescendo a cidade, né? O pessoal que mora perto da região foram acertando aqui as suas terras E tornou essa cidade hoje, que já está fazendo 60 anos De muita alegria, povo muito hospitaleiro E convido a todos para participar dessa festa que vai ser um show É isso aí A cidade de Bazeirão está de parabéns 60 anos